Música Cadê o petisco, querida? Hum? Ai, não vai mear agora? Tô meando até agora Hum? Não? Parou? Hein, coisa linda? Olha que cara mais linda Sabe o que eu tô se olhando, mamãe? Nós dois, tá me esperando? Dá xê Ô tia, dá xê Tava meando até agora Hein, linda? Cadê? Cadê o meado? Hum? Que cara linda, Galdi Lina? Você quer? Hein? Quer xê? É? Você quer xê? Vou te dar Vou te dar Tia vai pegar É, Tia vai pegar o xê É, Tia vai pegar o xê É lindo É, vamos pegar o xê Com a tia Vamos, Lina Vamos pegar o xê Vem, querida Hum? Vamos pegar o xê Vem Ai, eu vou bater nessa tia Já, já Vamos pegar o xê Ok? Tia vai pegar o xê